Delícias e talentos. Oferecimento Empório de Baco, a sua loja de vinhos na Serra. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Delícias e Talentos. No destino desta quinta-feira, a gente veio até o centro da cidade, para a gente conhecer o restaurante da Terra. Um lugar de comida saudável, comida caseira brasileira. E o saudável não é apenas no nome, não. É realmente uma prioridade. O restaurante ainda está fechado, a gente veio para cá cedo, mas o proprietário Danilo abriu só para a gente, para a gente poder conhecer um pouco dos bastidores e o que o restaurante oferece de diferente em termos de gastronomia. Vamos lá? Danilo, tudo certo? Tudo bem, bom dia, tudo certo? Tudo certo. Danilo, eu expliquei agora, acabei de falar, você está fechado ainda, está abrindo para a gente agora. E eu falei com relação a essa questão da comida saudável. Como é que é isso? Fala para a gente. É, o lance nosso aqui da comida saudável é o seguinte. É bom, assim, a gente esclarecer para que as pessoas que estejam vendo em casa saibam que não é um restaurante de comida natureba, ou, assim, restaurante de comida vegetariana. Ele é um restaurante com comida simples brasileira, comida do dia a dia. A gente fica no centro da cidade, é uma necessidade das pessoas que estão por aqui. E eu escolhi seguir esse lance, esse lance da comida mais leve, mais saudável, mais de interior, mais de casa, de vó, de mãe, de fazenda, sabe? Comida com tempero de horta, eu vou à feira, eu escolho os ingredientes, eu que seleciono, eu crio as receitas. E a gente, assim, a principal pegada, assim, o nosso principal objetivo é não usar glutamato, não usar, assim, produto industrializado já pronto, produto já feito, já empacotado, sabe? A gente produz tudo que a gente vende aqui. Agora, Danilo, a gente pode conhecer um pouco ali as comidas para a gente ver, dar uma olhadinha? Vamos ver, vamos sim, com certeza. Então, vamos lá. A gente tem, como eu falei antes, sempre três opções de carne, porco, frango, boi. Tem o peixe, que todo dia a gente tem um tipo de peixe. E, além desses, a gente ainda tem mais três opções de grelhados que a gente faz na hora, que é o contra filé, o filé mignon e o salmão. Então, a pessoa monta o prato, a ideia é que, enquanto a pessoa está montando o prato, a gente está preparando, quando ela chega na mesa, aí a gente manda o grelhado. O grelhado é à la carte, a gente prepara e manda. Pode escolher o ponto, mal passado ao ponto, bem passado, acebolado, com molhinho de alcaparras. A gente sempre faz uns mimoszinhos para o cliente, para que fique tudo do jeito que ele quer. Então, eu acredito que tem opção para todo mundo, acho que dá para todos os gostos. Agora, anteriormente a gente mencionou a questão da comida saudável, e eu vi que você também tem uma questão de usar um forno que ajuda a evitar a fritura, não é isso? Isso aí, sem dúvida. Esse forno é o meu maior aliado hoje aqui para conseguir manter esse meu objetivo da alimentação saudável. Esse forno é um forno industrial combinado, elétrico, e ele cozinha no vapor, ele faz os grelhados sem óleo, ele frita a batata sem óleo, ele faz uma série de coisas. Ele faz assados, ele faz tudo que um forno convencional faz e mais um pouco. Friburgo, né, Bernardo? Uma cidadezinha fria, a gente tem um menu assim tão caprichado, assim, diferenciado, ele é tão, assim, variado, que sempre tem alguém que gosta de tomar uma tacinha de vinho. A gente vende taça, a gente vende a garrafa, a gente tem, assim, uma variedade. Não tem uma carta de vinho muito extensa, mas tem sempre, assim, dois, três, quatro tipos de uva. Tem vinho mais suave, tem vinho mais seco. É só chegar, perguntar para as meninas, elas sabem instruir, elas sabem falar. E depois de um bom vinho, depois de uma boa comida, é claro que sempre cai bem um bom doce. Tô vendo que tem pudim, tem torta. Isso aí, isso aí. E o principal, que são todas as nossas produções, né? 99% só o Quindim, que é de uma amiga nossa, que ela faz e a gente compra dela. Mas, assim, 99% das sobremesas somos nós que fazemos aqui. As sobremesas, assim, é chegar, escolher ali o que for, vai gostar. É difícil não gostar. Agora, pessoal que tá em casa, só pra explicar pra vocês, enquanto a gente começou a gravar e nesse tempo que foi passando, o restaurante teve que abrir. E os clientes já começaram a chegar. E pra gente não atrapalhar o pessoal aqui na hora de comer, a gente vai conhecer uma outra parte aqui do restaurante, que é um espaço cultural. Mas isso, só daqui a pouco, depois do intervalo. Delícias e talentos aqui no Da Terra, volta já já. Nova Friburgo é conhecida por suas delícias gastronômicas, e por profissionais criativos que reforçam a arte e a cultura do município. Divulgue suas delícias e talentos em nosso próximo programa. Entre em contato com o Departamento Comercial pelo telefone 2526-6055 ou pelo e-mail comercial.tvzum.com.br Felices e talentos está de volta e agora aqui no Espaço Cultural do restaurante. Não é isso, Danilo? Isso aí. Essa ideia do espaço cultural, Bernardo, é uma ideia, assim, de uma amiga minha. Ela é ligada muito à arte, ela gosta, e ela me deu essa ideia do espaço cultural. E tem sido, assim, muito positivo, assim, o retorno, tem sido um sucesso muito bom. A gente já está na terceira ou quarta exposição, e a gente pretende continuar porque deu certo. E está aberto aí para quem tiver afim, interesse, pode vir procurar a gente. Tem as informações na página do Facebook, da Terra Restaurante de Friburgo. É importante colocar da Terra Restaurante de Friburgo, porque a gente descobriu que já existe um da Terra lá no Sul, Rio Grande do Sul. Mas da Terra Restaurante de Friburgo tem a nossa página, tem o nosso site. Agora, voltando ao assunto principal, que são as comidas, né, a gastronomia. Você tem um esquema de ter todo dia, cada dia, um prato diferente, o prato do dia, não é isso? Diferencial, isso aí. É, como a gente estava conversando mais cedo. Por exemplo, na terça-feira sempre tem o coelho com o purê de maçã. Na quarta-feira sempre tem o frango bêbado. Na quinta-feira é o dia do nhoque de empim com o molho de gorgonzola. Sexta-feira a gente tem o gulas com spetzle. Sábado tem o bobó de camarão. Então, assim, todo dia a gente tem um que é um, assim, um atrativo, que é um diferencial, que é o do dia, que a gente marcou o do dia. E além dos outros, né? Já criou até um hábito aí dos clientes, né? Mas é bacana, porque dá uma diversificada e cria, assim, um diferencial realmente. Agora, quem quiser mais informações sobre o restaurante, onde é que encontra? Bom, além da página do Facebook, a gente já conversou, tem o telefone daqui, o 2533-5553. Pode ligar pra cá, de terça a sábado. O horário nosso é de 11h14 às 14h28. Eu já ouvi muito por causa disso, né? Mas é uma forma que a gente encontrou. Foi meu pai que deu essa ideia. Ele viveu muitos anos na Europa. Ele é chefe de cozinha também, trabalhou lá há muito tempo. E realmente lá eles seguem muito isso. Tem horários picados, assim, igual o nosso aqui. Mas lá eles seguem a risca, seguem mesmo o horário. Aqui a gente dá uma colher de chá. A gente deixa entrar mais cedo. A gente fecha um pouquinho mais tarde. Caiu bem, assim, no conjunto da casa. O pessoal agora gosta e brinca com isso. E pra mim foi perfeito. Então de 11h14 a 12h28, mas se chegar um pouquinho antes e se for um pouquinho depois de 12h28, também não tem problema. Isso aí, a gente dá uma colher de chá. Tem que dar. Então tá certo, Danilo. Foi um prazer conhecer o espaço. E fica então aí pra vocês em casa a dica. Se estiver pelo centro da cidade, está com fome, está pensando num lugar diferente pra comer, Restaurante da Terra, aqui na rua Augusto Spinelli, número 116, em frente à Câmara Municipal. Esse é o Delícias e Talentos desta quinta-feira e até a próxima. Tchau! 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 Delícias e talentos. Oferecimento Empório de Baco, a sua loja de vinhos na Serra. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. A CIDADE NO BRASIL